Saudações, terráqueos! Saudações! Hoje é um vídeo muito especial. Primeiro eu vim agradecer a todo mundo que acompanha o canal. O canal fez dois anos, dia 13 agora de dezembro. Eu tô muito feliz com o resultado. Eu gosto muito que vocês estão participando, vocês pedem vídeo. Temos mais de 3 milhões de visualizações aqui no YouTube. Somos quase 70 mil inscritos no canal. Então pra mim é muita coisa. Eu nunca imaginei que eu chegaria nesses números. E eu comecei o canal mesmo assim como quem não quer nada. Eu só queria falar um pouco sobre o cabelo colorido, que todo mundo me perguntava muito. E eu comecei a gostar e eu tô gostando muito do resultado. Tá dando muito certo. Eu tô muito feliz porque pra mim dois anos é muita pouca coisa pra tanta gente que já assistiu esse canal. Tanta coisa que aconteceu esse ano. E todas as oportunidades que eu tive aqui no canal. É tudo assim muito lindo, mágico, unicórnico. O canal é uma parceria da Geek Kiss Store. A gente vai fazer um sorteio pra vocês. Vocês estão vendo esse meu casaco de unicórnio? Quando eu viajei eu comprei um pra sortear e acabou que eu não tive tempo. Eu fiquei muito enrolada com muita coisa. Então ele está aqui. Olha! Vamos ser gêmeos? E junto com a loja da Geek Kiss, a gente vai sortear canecas. Sim, sim, sim. Vocês sabem que eu amo canecas. E ela me mandou essas aqui. Essa aqui é muito linda. Ela vem com várias coisas escritas. E aí vem com uma canetinha que você pode ir lá e pintar, aquela que você quiser. E ela vem tipo escrito assim. É cascar em nome da lua, recuperar as cartas flow, juntar as esferas do dragão, conhecer a de mundo, dirigir o batimóvel. Ela é uma caneca muito legal. Ela vem com várias coisinhas de referências nerds e geeks, assim, escrita nela. Ela é genial. E essa outra aqui que ela me mandou também, ela é da preta. E quando você coloca uma bebida quente, ela parece a escrita do anel, do Senhor dos Anéis. Ela é muito linda. E vai ser o seguinte. Nós vamos sortear o casaco de unicórnio mais uma caneca que vocês vão escolher depois lá no site quem ganhar. Porque são muitas canecas bonitas. Vocês não estão entendendo. Essas aqui são só o começo. Tem cada uma mais linda que a outra. E eu vou explicar pra vocês como é que vai ser esse sorteio. Bom, pra participar é muito simples. E quando eu digo é muito simples, é porque dessa vez é muito simples. Basta se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Ah, mas eu não tenho conta que você vai ali, perde um minuto da sua vida, cria uma conta no YouTube e se inscreve no meu canal. Vai lá no Facebook, vai curtir a página da loja do Geek Store. Aí lá no meu perfil da Geek Store vai ter uma fotinha do sorteio lá, bonitinha assim. Um unicórnio, uma caneta e todo isso lindo, maravilhoso lá. Você vai lá e vai compartilhar essa foto no seu Facebook publicamente. Você vai pegar o link desse compartilhamento e você vai voltar aqui no vídeo e vai postar ele no comentário do vídeo. Então é muito simples. Você vai lá, se inscreveu no meu canal, curtiu a página do Geekies, compartilhou a foto publicamente, pegou o link de compartilhamento. E posta aqui embaixo nos comentários. Porque o sorteio vai ser feito por comentário no YouTube. Se você não pegar lá o teu link de compartilhamento e não postar aqui embaixo no comentário, você não vai estar participando. Eu vou sortear o vencedor aqui pelos comentários do YouTube. Então é muito importante que você não se esqueça de pegar o link lá de quando você compartilhou a foto no Facebook e postar aqui embaixo que eu vou sortear aqui. O sorteio vai acontecer no dia 25, no Natal. Ho, 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 ho! Às 8 horas eu vou estar publicando. Eu vou postar no meu Facebook, em todas as minhas redes sociais. A Geekies Store também vai postar em todas as redes sociais delas. E a pessoa tem 5 dias que eu vou entrar em contato comigo pra poder responder, pra poder receber o prêmio. Se a pessoa não me responder, a gente vai sortear de novo. Então é basicamente isso. Vamos comemorar o Natal e os 2 anos do canal juntos. Estão valendo esse casaco liso de unicórnio e uma caneta que você escolher lá na lojinha da Geekies Store. Mas eu já vou dizer que essa aqui é maravilhosa, tá? Daram o Hadouk no Ryu, treinaram o meu dragão. Então tem várias coisas que estão super legais. Essa aqui é muito legal, sério. Na moral, vai ser muito da hora. Então é isso, é muito simples. Eu espero que todo mundo participe. Chama as amigas, chama os amigos, tio, vizinho, cachorro. Chama todo mundo pra participar. É muito fácil, muito rápido. Boa sorte pra vocês. Eu vou deixar aqui do lado as minhas redes sociais, pra vocês ficarem de olho no vencedor. Qualquer dúvida vocês postam aqui embaixo que eu respondo vocês. Mas eu acho que ficou bem claro que é muito simples. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição o regulamento pra vocês. Se tiveram alguma dúvida, o regulamento tá tudo escrito bonitinho. Vai ficar aqui embaixo na caixinha de descrição. E é isso. Boa sorte a todos. Viva um feliz Natal. É isso aí, Terracis. Beijos e até dia 25, às 8 horas. O vencedor desse sorteio maravilhoso. Beijo.